Então galera, consegui terminar aqui o galinheiro para receber as galinhas, não está ainda 100%, mas já está pronto para receber. Aqui a porta, tem uma tranquinha aqui, aqui ficou um lugarzinho para as ferramentas, conforme falei, aqui tem uma tela para dividir, depois vai mais uma sequência de ninhos aqui e fechar por cima, aqui eu fiz essa porta, tenho que fazer uma tranca ainda ali embaixo, coloquei tela aqui na lateral, essa aqui é a área para elas apastar, a saída ali, depois vou botar um sistema de polio para ela abrir, tudo com tela, aqui os ninhos, aí a pessoa vai por ali, abre e pega os ovos. Aqui ficou uma passarela para elas começar a andar, elas sobem aqui pelo puleiro e vão aqui e vão para o ninho. Aí o puleiro eu fiz assim, ele está aqui, ele tem um sistema de dobradiça, aí é só vir nesse aqui do meio, pegar e consegue erguer ele aqui. Aí depois eu vou fazer um sistema aqui com polia também para ele subir ali, para puxar ele com corda, ou algum esquema aqui para pendurar nesse pilar, alguma coisa assim, daí consegue erguer ele e limpar por baixo. É isso aí, já está escurecendo aqui, é sábado, final da tarde, aí depois ainda tem que passar um óleo aqui na parte externa pelo menos, uns cabos em algum lugar, passar um óleo para proteger, para durar um pouco mais. Aqui também tem uma portinha, que sai aqui para a área das frutas, que a gente vai liberar mais tarde. E é isso aí. Pode ser que seja. Pai, cadê os galos? O galo é esse aqui ó, esse aqui é o galo. E esses que são os galinhas? Olha pessoal, a gente comprou os galos, comprou o galo aqui, comprou umas galinhas, seis galinhas e um galo. A gente veio aqui para a cidade buscar e como não deu para voltar, que acabou ficando muito tarde, a gente ficou aqui na casa da sogra. Aí eu deixei elas aqui, aqui na salinha do meu cunhado, onde ele tem as ferramentas. Aí eu deixei elas aqui, já está noite, né? Aí elas se organizaram aqui para dormir em alguns lugares, né? Eu achei que elas iam dormir empolerado aqui na escada, botei a escada ali, mas não, cada uma se deitou em um canto aqui e estão dormindo assim. Eu comprei essas duas aqui ó, essas duas aqui vieram juntas ó, e estão dormindo juntas. Um galo e uma galinha. E essas cinco aqui dormiam separadas ó. E uma que se enfiou aqui embaixo do... Não sei porque ela veio aqui embaixo da poteleira dormir, ó. Papai! Papai! Ela está pegando o bico dela e batendo nela! Ih, o que que sabe o que aconteceu? Cada vez que eu chego perto dela, ela bica nela! Cuidado! Por que será? Por que elas não fazem... Papai, por que a gente não dá comidinha para elas? Para elas fazerem... Porque para elas querem dormir amanhã cedo, a gente dá. Tá bom, papai! Vamos dar um pão para elas ou uma coisa aí para elas comerem. Papai! A gente tem que dar o que a gente já comprou! Hoje! Mas aí a gente abre só lá em casa daí. Ai, que susto! Ela colocou as minhas pernas na perna! Elas estão vendo, elas vão fazer aqui! Esse aqui é o nosso jovem galo. Vamos ver se ele vai trabalhar direito aí. Pode estar comendo bem. Esse é o galo, vamos ver se ele vai trabalhar bem. Vamos ver se ele é um galo habilidoso. Ai... que susto! A por que ela está fazendo um pé dela? Dá mais para ela ali de cima. Olha papai! Olha... Olha papai! O daquele ele pegou! O daquele ele pegou! Ele vai ser bem meu amigo, quando eu coloco ele vem e pega Por que ele vai pegar aqui? É só muito dançoso Vai, consegui Vem cá amigo, vem, toma aqui Ele come bem, papai olha o tamanho dele, ele comeu muito, ele vai crescer, mas come esse Ele vai ficar muito bem Eu vou pegar a grama branca, ele vai pegar aqui Ele vai bater comigo Ele vai dar um deterioramento Um pedaço que vai ser feito Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Ele vai pegar o careiro Eu comprei mesmo E não tem um chato E esse é um chato Pai, você não vai se pegar daqueles que eu vou fazer Para o chato Para o chato Então galera, já chegaram as galinhas Já estão aqui Começaram aqui A dar uma limpadinha aqui no terreno Esse aqui é o nosso galo Galo jovem ainda E essa galinha aqui veio junto Veio junto com ele Nós compramos no mesmo lugar Eles não se separam Não ficam longe um do outro Sempre juntinho esses dois E essas cinco galinhas aqui Que vieram juntas E também não se separam Estão sempre juntinhas aqui Aí instalei o bebedouro, o comedouro ali Aí vamos ver como é que elas estão O pessoal já trabalharam alguma coisa aqui Ainda são franguinho Ainda não fizeram É isso aí galera Então missão cumprida Está pronto o galinheiro Já estão aqui Agora é só aguardar a produção dos ovos Aí aqui ficou um lugarzinho Para as ferramentas Aqui do Da horta E aqui umas prateleiras Que eu fiz com aquelas duas tábuas Sobraram Eu fiz uma prateleirinha aqui Para guardar a ração Um milhozinho Concentrado E uma ração comum O que é 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 Papai, olha, essa é o tio de dança, ele é só o cabelo. Uhum. Vem cá, vem cá. O que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá. É, eu botei elas aqui pra fora. Para, Melissa, deixa isso aí. Pega essa ali, Lina. Essa ali, ó. Vai bem devagarzinho perto dela. Bem devagarzinho. Não, eu não vou pegar. Papai, onde é que tá o primeiro ovo que umas fizeram? Nossa, o galo é muito grande pra eu te pegar. Vou pegar uma galinhazinha. Nossa, que galinha. Papai. O que? Papai. Papai, onde é que tá o primeiro ovo que vocês fizeram? A mãe já fritou ontem. Ah, tá. É pra comer os ovos. E por que não tem pintinho branco? Ah, ainda não tem. Tinho branco. Como o primeiro ovo que tem o que é de cozinhar, mas os outros que ela faz um sentinho drento? Papai, tem uma fia na água. Tinho branco. Ah, é que tá o mesmo? Tinho branco. Tinho branco. Tchau.